Fala galera, vou ensinar a vocês como dar hard reset, formatar, zerar, deixar mó de fábrica, restaurar o seu Xiaomi Redmi 9A, ok? Vocês podem ver como dar hard reset no Xiaomi Redmi 9A, ok? Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, galera. Se eu te ajudei, deixa o like aí, se inscreva no canal, beleza? Com forma de gratidão, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Se inscreva, deixa o like, enfim, olha pro vídeo. Aqui, galera, ele é desligado, vocês vão remover a bandejinha do chip aí, o chip e cartão de memória, beleza? Remova todos eles aí, porque vai apagar tudo. Feito isso, verificar se a bateria está a mais de 50% e vai pedir contar Google na hora de formatar, beleza? Contar Google sem bloqueio. Se tu souber, galera, vocês vão em configurações, vocês tiram a conta Google lá, remove. Então, galera, se você não souber, né? Eu vou fazer o próximo vídeo de como remover a conta Google do seu Redmi 9A da Xiaomi, ok? Ó, agora pro vídeo, né? Tirou, né? O chip e cartão de memória. E verificou a sua bateria está a mais de 50%. Olha, galera, preste muita atenção agora. Você vai pressionar o botão Power e o botão Mais. Vou pressionando. Aí vibrou, apareceu o Redmi. Solte apenas o botão Power e continue pressionando o botão Mais. Botão aqui de cima aqui, botão de volume Mais, ok? Ó, Power e volume Mais. Pressionou os dois botões. Aqui, galera, demora um pouquinho mesmo. Do que os outros celulares, né? De outras marcas. Demora um pouquinho. Vamos pressionar os dois botões. Vamos aguardar ele. Ó, vibrou. Ó, tá vendo? Solta o botão Power e continue pressionando o botão Mais, ok? Aqui, ó. Solta o botão, né? Pronto. Aqui, galera, ó. Aqui, vocês vão... Na segunda aqui, ó. Wipe Data, ok? Na segunda opção. O botão menos, né? Pra selecionar. Aqui, ó. Wipe Data, ok? Confirme com o botão Power. Ok? Aqui, ó. Tá desfocando. Aqui, Wipe. WowDat. Ou Back to Main Menu. É o daquilo. De cima aqui, ó. Wipe WowDat. Confirme com o botão Power. Ok? Aqui, quando... Tá perguntando. Você quer mesmo formatar o celular? Cancelar o de cima, né? Embaixo, confirma. Aqui, confirme. É o botão menos. Aqui, ó. Tá vendo? Só confirmar com o botão Power. Ok? Aqui, galera. Tá começando a formatar ele, né? Fiz o processo, ó. Tá vendo? Sucesso e tal. Ó. Só clica no botão Power, né? Para voltar ao menu. Tá aqui, né? Só tem essa opção. Pronto. Tá aqui, galera. Reboot. Só confirmar com o botão Power, beleza? Confirme com o botão Power. Aqui, ó. Reboot. Reboot to System. Só confirmar com o botão Power mesmo. Ok? Pronto, galera. Aqui, o celular formatado com sucesso, ok? Seu Redmi 9A da Xiaomi, ok? Galera, deixa o like e inscreve-se no canal, beleza? Com forma de gratidão. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? O canal aqui dedicado somente ajuda a vocês. Próximo vídeo de como remover conta Google, né? Ou senha de bloqueio, tela de bloqueio do seu Xiaomi, ok? Vou esperar aqui, galera. Iniciar para vocês verem que realmente foi formatado, ok? Pode demorar muito no seu ou no meu também aqui. Pode demorar muito. Ok? É só aguardar aí, galera. Prontinho, galera. Aqui, ó. É só prosseguir aí, beleza? Deixa o like e inscreva-se no canal. E é nóis. Fica com Deus e até o próximo vídeo.